E aí, Ria, eleco do funk? Essa tá tão avançada que metade do baile vai ser pai e a outra metade vai ser mãe. Não tem jeito, cuzão. Aí, mãe! Aí! Mamãe reclama porque eu sou gastão Antes eu nem tinha uma condição E eu me zono que eu tinha vontade de ter Hoje tem a coleção E as piranha que me ensinam Hoje ela joga o bundão E as piranha que me ensinam Hoje ela joga o bundão Eu sou maluqueiro Sou pobre e louco E uma buceta por dia Ainda é pouco Eu sou maluqueiro Sou pobre e louco E uma buceta por dia Ainda é pouco Eu sou maluqueiro Sou pobre e louco E uma buceta por dia Ainda é pouco E uma buceta por dia Ainda é pouco Aí, mãe! Mamãe reclama que eu sou gastão, antes eu nem tinha uma condição E o Mizuno que eu tinha vontade de ter, hoje tem a pressão E as piranhas que me disseram, hoje elas jogam o bundão E as piranhas que me disseram, hoje elas jogam o bundão Eu sou maloqueiro, sou pobre louco E uma buceta por dia ainda é pouco Eu sou maloqueiro, sou pobre louco E uma buceta por dia ainda é pouco Eu sou maloqueiro, sou pobre louco, e uma buceta boidia ainda é pô E uma buceta boidia ainda é pô Aí, mãe! Aí! Tá aí! E aí, genéio? Tá raro de entender? Essa é trafica, bora! Deixa mais soma! Tá mais uma!